Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao Elas Municipais. Deus te abençoe e traga muita alegria, muita disposição para você fazer esses efeitos aqui que a gente ensina no canal. Para você que não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, acione esse sininho aí. Eu sei que alguma coisa aqui você vai gostar. Temos diversos vídeos, reforma, decoração, artesanato, tá? Então, entra aqui e já se inscreve e fica comigo. Vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês a opção do efeito madeira num tom mais claro. Temos vários vídeos, eu aqui tenho vários vídeos, principalmente em efeito liso, nos tons claros, tá? Mas, hoje eu trouxe para você, você que tem uma parede direto no seu tijolo, ainda não está emboçada, numa parede chapiscada e você quer fazer um efeito madeira, você simplesmente vai gastar com argamassa só, não precisa emboçar sua parede. Direto no tijolo mesmo você já pode fazer o efeito madeira e você vai economizar muito, tá? Esse efeito aqui, nós já temos aqui, eu tenho diversos aqui no canal, como fazer esse efeito com o rolo da artesanal rolo, ok? Então, já vou deixar o link aqui para vocês aprenderem a fazer o efeito madeira. Na pigmentação, você tanto pode usar gel de efeito ou gel envelhecedor, né? Tem pessoas que conhecem como gel envelhecedor, o mesmo gel de efeito. Ou o liquebrilho, tá? O liquebrilho, você já vai trazer ele, ó, um tom, você não precisa utilizar verniz para dar o brilho ou resina. O liquebrilho já traz esse brilho aqui, tá vendo? Eu fiz essa parede, tem mais ou menos duas horas, ela já está quase seca e está vendo um leve brilho. Você pode usar direto no liquebrilho, trazendo a... Vamos lá, amigos. Ó, para cobrir essa parede, eu estou usando essa tinta da Maza Acrílico Plus, tá? Que ela é uma tinta bem resistente. Então, aí eu vou diluí-la em 30% de água, tá? Porque eu vou dar a primeira camada para dar queima em cima do verniz e para dar aderência. Então, eu vou diluí-la, tá? Até mesmo para um rendimento. Que é uma tinta bastante forte, tá? Diluí-la, mistura bastante. Vou aplicar com um rolo. Ó, aí eu já tinha dado a primeira queima, tá? Eu aí, eu vou dar duas demons de tinta para cobrir o nosso efeito madeira que está aí por trás. Ó, após eu ter com o coberto todinha, eu vou utilizar 200ml de liquebrilho para 12 gotas de corante marrom. Primeiro, eu tenho que tirar um pouco da tinta branca. Então, eu vou dar uma camada de liquebrilho com apenas 12 gotinhas de marrom para tirar o branco de fundo, ok? Mas quando você for fazer, você já pode tonalizar a sua tinta. Pronto. Após dar a primeira queima, eu vou agora aplicar o liquebrilho, tá? E vou botar o tom que eu quero da madeira. Não gaste muito, porque essa segunda aplicação, ela rende muito, tá? Então, eu estou utilizando só 100ml de liquebrilho para 40 gotas de corante marrom. Então, não perca essa medida, caso ela acabe a sua, tá? Então, sempre a mesma mistura. Você vai aplicar na sua parede. E com ela ainda molhada, você não pode esperar, então faça aos poucos. Você vai vir com o rodinho e puxar, tirando o excesso do liquebrilho. Aí ele vai dar esse efeito assim, ó. Vai penetrar nos veios e algumas partes de cima vai ressaltar o fundo da tua madeira, tá? Não é necessário, isso caso você queira. Eu gosto desse efeito passando o rodinho. Mas se você não quiser, não precisa, tá? Fica uma madeira assim, bem degastada, tá vendo? Dá a impressão de madeira de demolição. Então, eu te aconselho a passar o liquebrilho de tábuas em tábuas e vir com o rodinho. Pra não deixar o liquebrilho secar. Ó, passe em toda a parede e venha com o rodinho. Entenderam até aí, né? Faça isso em toda a sua parede. E por último, você vai fazer, vai realçar o recorte ali, ó, de cada madeira. Usando direto o pigmento. Depois que passar o pigmento, você vai vir esfumaçando, ó. E tirando todo o excesso daquela marcação. Porque não fica bonito, totalmente marcado os recortes da madeira, tá? Então, sempre que passar dentro dos veios, você passa o pincelzinho, como eu estou mostrando aí. E vem com o pincel ou a trincha e dá uma esfumaçada, tirando essa marcação forte, ok? Que aí você dilui, ó, e ele fica totalmente natural. Nunca deixe bem marcado o pigmento. E olha a finalização, como ficou. Espero que tenham gostado. Super fácil de fazer, não é mesmo? Para tirar dúvidas, vai no Instagram, ela no que se faz. E lá no feed mesmo, você coloca a sua pergunta, que lá eu consigo responder você, tá? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.